Fala campeões, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal das coleções, ao canal numismático em foco. Estamos de volta, meus amigos, depois de uns 3, 4 dias, né? A gente estava aí com um probleminha de saúde, mas aos poucos a gente vai melhorando, a gente vai voltando a trazer o que a gente mais curte, o que a gente mais ama, que é vídeos aqui no canal de moedas, de numismática, né, gente? De minha coleção de Hot Wheels, então curte aí nosso canal, já deixa aquele like, se inscreve aqui no canal. Quero aqui agradecer a todos que me mandaram mensagem de apoio, né, gente? Tive um pouco aí ausente por conta aí de viroses, garganta muito inflamada, né, gente? Eu preciso muito da minha voz para trazer vídeo aqui para vocês no canal. Mensagem aí que me mandou mensagem, muito obrigado de coração a todos vocês. Mandou um abraço aí para o meu amigo Edson de Castro, que compartilhou nossos vídeos aí nas redes sociais, que ele participa, né, gente? Inclusive, galera, se eu ficar ausente aí, curta os nossos vídeos, compartilhe nossos vídeos, assistam, né, gente? Nossa playlist que ajuda demais a manter o engajamento aí do canal, né, a manter as visualizações do canal. Ajuda demais a gente. Mandou um abraço aí para o meu amigo Odair. Tamo de volta, seu Odair. Tamo de volta aqui no canal, beleza? E a todas as pessoas que foram lá no meu PV, me mandaram mensagem, né, perguntar como é que eu estou e tal. Tamo melhorando, gente. Tô aqui na medicação. Tô aqui bebendo muito líquido, né, inclusive recomendo a todos vocês, gente, bebe um líquido, bebe muita água, galera. Tá muito quente. Pelo menos aqui no Nordeste, né, galera? E aí, gente, seguinte. Bora falar hoje. Já se inscreveu no nosso canal? Você é inscrito no nosso canal? Você conhece o canal do Nome Zemático em Foco? Vem pra cá, gente. Se inscreve no nosso canal, belezinha? E deixa aquele like. Ajuda demais a gente aqui, beleza? Olha só. Bora falar hoje. Na verdade, gente, faz quase seis anos que eu tinha feito vídeo dessa moeda aqui no canal. Eu quero falar hoje sobre a primeira data, que é dessas moedas aqui, ó. A famosa 20 réis, República Velha do Brasil, padrão de réis, no ano de 1889. Gente, não confunda. O ano é 1889, não é 1899, ok? Muita gente confunde os anos dessas peças aqui, beleza? Vou já mostrar onde é que identifica o ano, como é que você identifica o estado de conservação dessa moeda aqui, como é que você faz pra também vender, né, esse tipo de moeda de acordo aí com os valores que são catalogados, né, gente? Olha só, estou aqui diante de uma moeda muito linda de bronze do Brasil, né? Na verdade, ela tem 95% de cobre, né? Ela tem uma quantidade de cobre, de liga de cobre muito grande no seu material, né? E aí é uma peça muito bonita de uma série muito procurada por colecionadores. Essa série aqui de 20 réis, de 40 réis republicana, né, gente? Ela traz aqui no seu anverso, olha só, o brasão republicano, né, gente? Que nessa parte aqui do anverso, muito top. Brasão em sempre com as 5 estrelas, né, gente? Com as 5 estrelas não, né, gente? As 5 estrelas ele traz aqui no centro, né? Que é o Cruzeiro do Sul. Ele tem uma estrela de 5 pontas, galerinha. Olha só que moeda linda, né? Aqui, toda a legenda, olha só. República dos Estados Unidos do Brasil. Aqui nós temos a espada aqui embaixo, né? Que faz parte aqui do escuro das armas da república. Nós temos aqui os filetes, né? As fitas. E nós temos aqui embaixo a data, que é 1889. A data dessa moeda, gente, eu gosto sempre de alertar, é muito pequena. Porque ela tá bem aqui embaixo. Ela é muito pequena. Se você tem aí limitação visual, né? Se você não consegue enxergar, procure um auxílio de uma lupa, gente. Ajuda demais você identificar a data nessa moeda aqui. Por que eu tô dizendo isso? Porque existem datas dessa série aqui de 20 ré, gente. Que são muito, mas muito raras, ok? Tem vídeo aqui no canal falando das datas mais raras dessa peça aqui. Beleza? Olha só. Essa peça tem 25 milímetros de tamanho, produzido na casa do Rio de Janeiro. Beleza? 1,80 milímetros de espessura. Olha só. Uma moeda pequena, mas é uma moeda bem grossinha. Ok? E aqui, na parte do reverso, que é a parte de trás, nós temos aqui o valor 20 réis. E aqui a linda frase, né, gente? Vim tem poupado, vim tem ganho. Ok? Olha só. Bora lá pro livro Bentes saber valorizar, atualizar dessa moeda aqui. Inclusive, é uma peça que tem muita variante. Bom dia, campeões. Estamos aqui de volta no nosso livro Bentes, galera. Olha só, família. Estamos aqui diante da moeda de 20 réis. Deixa eu marcar aqui, ó. 1.889, ok? É um inscrito, há algum tempo atrás, não lembro o nome. Ele me mandou a foto dessa moeda aqui, falando sobre uma possível variante que ela tinha, né? Que é a famosa cruzeiro com 5 ou 6 estrelas. Na verdade, isso você vai identificar no anverso da peça, né? Aqui no anverso, bem no centro, eu comentei no início do vídeo, né? Existe o Cruzeiro do Sul. E aí, em alguns modelos dessa moeda aqui, ele tem 5 ou 6 estrelas. Viu, gente? Então, vale a pena conferir aí. Dá pra colecionar os dois, ok? Mas, assim, uma coisa importante é que sua moeda esteja, pelo menos, soberba, né, gente? Eu acho que MBC não vai dar de você identificar a quantidade de estrelas que tem sua moeda, né? Porque é um desenho bem pequeno, né? Do Cruzeiro do Sul nessa peça aqui. Então, você vai ter que ter, ó, uma lupa pra identificar, contar, né? Contar cada estrelinha que tem no anverso dessa peça. Beleza? Uma coisa que é muito importante a gente mencionar nessa data aqui, gente, é a tiragem. Tiragem também muito baixa, ó. 630 mil. Ok? Olha só, MBC, ela já larga de 35 reais. Soberba, 100. E Flor de Cunha, 450. Certificada, 2 mil reais, ok? Ela tem uma variante, inclusive, eu acho que eu fiz até um vídeo especial sobre essa peça aqui na época. Acesse aí, moedas raríssimas, né, gente, do canal. A gente tem um quadro aqui, onde fala de moedas ultra raras do Brasil. Ela tem essa variante aqui, que é a recunhada sobre 20 reais do Império. Aquela moeda lá que traz a brasão do Império, né? As últimas moedas imperiais do Brasil, de cobre, né? Aquela pequenininha lá. Existem recunhos dessa peça aqui, viu, gente? Sobre essa 20 reais do Império. Eu já vi alguns modelos, inclusive, tem vídeo aqui no canal. Eu vou colocar esse vídeo aqui embaixo na descrição, para que vocês assistam, ok? Ela é R5 de raridade. Lá eu mostro a moeda, eu mostro como é que você deve identificar, ok? Então, é um vídeo bem legal. E ela também tem, gente, olha só como essa moeda tem variante. Ela tem variante de reverso e investido e também de reverso e horizontal. Todas as datas, gente, dessa série aqui, tem essas duas varianças. De reverso e investido e também de reverso e horizontal. Vale a pena conferir todas, viu, gente? Se você tem várias dessas moedas aqui, ó, de bronze do Brasil, de 20 e de 40 reais, confira se sua moeda tem variante de reverso e investido e horizontal. Principalmente reverso e horizontal, viu, gente? Que é bem mais comum. Eu já vi vários, ok? Olha só, reverso e investido, valores sempre maiores, né? 190 reais MBC, 600 soberba e flor de cunho. Olha isso aqui, gente, 1.500 reais. Horizontal, 130, 500 reais soberba e flor de cunho, 1.100 reais. Muita gente, ó, tem e não sabe essa aqui, ó. MBC com reverso e horizontal. Quem tem essas moedas aqui em grande quantidade, gente, pode ser que tenha sim. Essa moeda com variante de reverso e horizontal. Como é que ele fica? Muito fácil. Pegue aqui, ó, o avesso, que é a frente, né, gente? Ó, o avesso da moeda, ó, e virem pra cima. E veja se esse 20, ó, está pro lado direito, belezinha? Ó, nosso tico-tico voltou, gente, aqui pro canal. A galera tava me perguntando por ele e ele tá cantando aqui atrás de mim. Ou se tá aqui, ó, pro lado esquerdo. Ou se tá totalmente ao contrário. Beleza? Vejam aí, ó. Se sua moedinha está nessa situação. Beleza? Reverso e horizontal ou reverso invertido. Ok, galerinha? Gente, esse foi o nosso vídeo de hoje. Falando dessa belezinha aqui, falando seus principais valores. A famosa 20 réis, primeira data, 1889. Galera, garimpem direitinho essas moedas aqui. Fiquem ligados. São moedas aí que tem muito potencial de valor. Ok? Então, ó, já deixa aquele like aí, se inscreve aqui no nosso canal, belezinha. Tamo aí de volta, fazendo um vídeo aqui pra vocês. Forte abraço. Fiquem com Deus. Valeu. Fui, campeões.